Eu sou o pastor Bezaliel Cavalcante do Belém, eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal da TV Missionária, você vai ficar impactado com os vídeos que lá são divulgados, inscreva lá, você não vai se arrepender, Deus abençoe a vida de todos vocês, fique na paz do Cristo Jesus, nosso Senhor.